Pescaria no pesqueiro JP hoje Daniel Linshot, Emily Pelison e nosso amigo Pedro Vamos ver se sai alguma coisa aqui hoje Beleza? Lá no fundo, Daniel pegou uma trairinha lá Até que enfim, tirou o dedo Bonito, parabéns meu amigo A câmera não dá zoom não, mas tá gravado Fica no visual que já vai sair mais Vamos lá de novo Olha o vento, ó Ventinho abençoado É, foi só aquela mesmo Peguei, aí, até que enfim Rapaz, demorou Eu só ia me atrair, hein Peguei o meu alicate aqui agora Já tinha até guardado o alicate Achei que nem ia usar mais Deixa eu tentar tirar essa daqui agora Olha, que coisa linda No sapito Vou tirar ela aqui agora E fazer a soltura dela Beleza? Vai ficar filmando aqui Rapaz do céu Até que enfim, saiu uma traíra, né? Tá doido, rapaz Olha, o sapito Faz essa altura, essa belezura Do lado de cá Traírei no sapito hoje Vai pra vida, vai Me deu um banho ainda Tá doido, rapaz Tchau